O Sea Life no Porto está a comemorar 10 anos de existência e tem novos habitantes. Uma família de pinguins, de uma espécie rara e em vias de extinção, chegou há poucos dias ao aquário e já faz as delícias dos visitantes. Baralino Sales. São o centro das atenções por estes dias e não é difícil de perceber porquê. Os pinguins ambos são setos, chegaram aqui há pouco menos de uma semana e não deixam ninguém indiferente. Sobretudo, os mais pequenos, por esta altura, temos a oportunidade de acompanhar um grupo de uma cooperativa cultural que está de visita aqui ao Sea Life e que adorou os pinguins. É verdade? É verdade. Então, o que é que tu já aprendeste aqui sobre esta espécie? Aprendi que eles são de sítios quentes. Há só pinguins de gelo, tu achavas que havia só pinguins de gelo? Achava, mas agora que aprendi isto já sei. Já ficaste esclarecida. E mais, o que é que aprendeste sobre, por exemplo, as pulseiras que estes pinguins têm nas asas? Nas pulseiras, as pulseiras estão a dar os nomes às pessoas, aos pinguins que... Aos pinguins. Para distinguir o quê? O nome deles e para distinguir os pinguins por cá. Machos e fêmeas, será? Machos e fêmeas. Nunca tinhas visto pinguins? Nunca tinhas visto? Nunca, nunca, nunca. Fiquei aqui ao lado. A menina, já tinha visto pinguins? Já. Já tinhas visto? Já. Onde é que já tinhas visto pinguins? Já não me lembro muito bem, porque eu acho que já foi mais ou menos em pequenina e não me lembro. E então, e estes pinguins, o que é que tu achaste? Eu achei que eram giros e achei que... eu nunca tinha visto... eles... eu nunca tinha visto... eles todos elétricos e... Saltaram muito para a água, não foi quando vos viram? Sim. E reagem muito ali ao vosso toque no vidro. Sim. Estão divertidos? Sim. E quando colocámos ali no botão para dar ondas, eles vêm todos para a onda e saltam todos para a piscina. Muito bem. E aqui mais pequenina, esta menina, também já tinha visto pinguins? Não. E então, o que é que tu achaste destes pinguins? São giros? Sim. São giros? São. E o que é que aprendeste? E o que é que mais te surpreendeu sobre esta espécie? Que... Como é que se vê, por exemplo, se é um menino ou se é uma menina? Porque tem... na direta tem... é menino ou menino. E na esquerda tem menino ou menino. Muito bem, muito bem. Aqui a lição quase quase estudada e a Ana é responsável por ensinar estes meninos. Algumas das características destes pinguins. Fala-nos então desta espécie... Humboldt. É assim que se diz? Exatamente. São os pinguins de Humboldt que, tal como eles estavam a explicar, são uma espécie que, ao contrário do que as pessoas pensam e acreditam que só haja de gelo. Não. Isto é a prova real de que existem pinguins em zonas temperadas e zonas quentes. E estes são originários de zonas como o Chile, como a Argentina e por isso é que foram escolhidos e eleitos para ficarem aqui porque a nossa localização e as nossas temperaturas são facilmente adaptáveis. Estão perfeitamente confortáveis. Exatamente. E que idade têm estes pinguins? É um grupo de sete, em que o mais velho tem quatro anos e a mais nova tem dois. Muito bem, obrigada. As crianças são normalmente as mais curiosas também em relação aos pinguins. Sim, sim, nós elegemos... É transversal. É transversal, mas realmente o entusiasmo maior acaba por ficar situado nas crianças. Daí que também têm sido eleitos os pinguins, que foram dos animais mais pedidos para nós colocarmos em exposição aqui no Cialive do Porto. E agora cá estão, obrigada a Ana, é curadora do Cialive. Falamos também com o Rui Ferreira, que é o diretor deste espaço. Rui, de facto, esta era uma infraestrutura, como dizia a Ana, esperada há muito. Implicou um investimento de um milhão de euros, não é coisa pouca, mas fazia sentido para vocês nesta altura? Sim, fazia todo sentido, principalmente no ano em que celebramos 10 anos da nossa abertura, queríamos realmente marcar de uma forma especial. Os pinguins fazem parte de uma espécie que o Cialive tem no seu programa de conservação, ou seja, na reprodução em cativeiro, inclusive, que é impulsionado pelo programa europeu de espécies ameaçadas. A conclusão do projeto, tendo um parque exterior para que as crianças pudessem permanecer mais tempo em contacto com a natureza, possibilitava esta espécie de pinguins Humboldt, que se dão muito bem neste clima. Eles são uma espécie originária desde a América Latina, mas que realmente permitia que as famílias pudessem desfrutar do espaço ao ar livre e de uma criatura marinha também que simbolizasse esse espaço. E os pinguins eram a escolha óbvia para nós. Vocês alargaram também o espaço exterior, o Cialive era muito mais fechado, não é? Também é um aquário. Sim, nós abrimos com o edifício, com cerca de 2.700 metros quadrados. Neste momento duplicamos, temos uma área com 5.000 metros quadrados, tendo o espaço exterior, um parque ver, um playground e também o porto dos pinguins, não é? Que é o novo habitat para 7 pinguins fazerem parte da cidade do Porto. Muito bem, obrigada Rui Ferreira, diretor do Cialive. E eles parecem realmente bastante felizes, são sem dúvida a mais recente atração neste espaço aquático da cidade do Porto, mas há mais para conhecer, há outras novidades que marcam estes 10 anos de existência do Cialive e nós prometemos falar-lhe delas mais à frente neste programa. Obrigada.